Na tarde desta quinta-feira, o Ceará recebeu uma visita institucional do General do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército, juntamente do General de Exército Richard Fernandes Nunes, comandante militar do Nordeste, e do General de Divisão André Luiz Ribeiro Campos, comandante da 10ª Região Militar. Com uma paixão pelo time Alvinegro, o torcedor comandante Paulo Sérgio Nogueira, natural de Iguatul, região norte do estado, conheceu as instalações do CT de Porangalusul. Em um momento de solenidade, o comandante recebeu um kit Alvinegro do vice-presidente Raimundo Pinheiro, e do diretor de marketing de comunicação, Lavor Neto. Em contrapartida, o general presenteou o clube com uma comenda que registrou a visita. Emocionado, o general Paulo Sérgio conversou com a Vozão TV e falou sobre a alegria de ter conhecido a sede do Vozão. Uma emoção muito grande. Eu estou numa visita oficial do comandante do Exército à 10ª Região Militar. Fomos à Guardição de Teresina e hoje aqui em Fortaleza, para acompanhar o trabalho do Exército Brasileiro na região do Nordeste. E, após o almoço, o general Alão, comandante da 10ª Região Militar, me fez essa surpresa. Ele sabe que eu tenho origens desde pequeno, eu sou cearense, sou do Iguatul, e muito cedo vim estudar em Fortaleza. E muito cedo aprendi a gostar do Ceará. Sou da época, ainda que o Ceará jogava com o Santos de Pelé. Então, sou da época da final do Norte e Nordeste, Ceará e Remo no PV, 3x2 Ceará. Eu acho que já faz mais de 40 anos isso. E a gente vem acompanhando o time, ver como o time tem crescido. Está bem, bem administrado, a gente imagina, com certeza. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, pisando no gramado do Vozão. E recebendo brindes, conhecendo nosso mascote aí, que a gente vê pela televisão. Então, é uma emoção. Para quem tem o Ceará no coração, não tenha dúvida nenhuma. Eu agradeço a diretoria do Ceará em poder fazer essa homenagem ao comandante do Exército, um cearense raiz, torcedor veneno. O vice-presidente do Ceará Esporte Clube, Raimundo Pinheiro, e o diretor de Marketing e Comunicação, Lavor Neto, também comentaram sobre a importância de uma visita de tal magnitude ao clube quanto instituição. Bom, eu acho que o general Paulo Sérgio, comandante do Exército, ele é um torcedor de Ceará, cearense de Iguatu. Então, encontrou um tempo para fazer realmente uma visita ao clube do coração dele. Foi uma visita muito agradável. Todo o staff dele compareceu ao clube, onde teve acesso a todas as dependências do clube. Foi homenageado pelo clube e nós também recebemos homenagem do general. E nos sentimos muito felizes, porque na realidade é uma visita ilustre que vai ficar catalogada nos anais do clube. Uma honra para o Ceará Esporte Clube receber uma visita institucional do comandante do Exército Brasileiro, cearense e um torcedor alvinegro do nosso bolsão. demonstrou isso nessa visita, conhecendo todos os nossos atletas, falando de fatos históricos, desde quando ele acompanhava jogos no PV e no Castelão. Então, foi uma oportunidade realmente de conhecer um cearense ilustre como o comandante do Exército dentro do nosso clube. Inclusive, fica registrado aqui a nossa comenda que ele deu por ocasião da visita, registrando que ele teve essa passagem aqui pelo clube no ano de 2021. E aí Legenda Adriana Zanotto